Bom dia galera, vamos começar então a nossa quarta aula. Na aula de hoje tem bastante coisa legal que vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês sobre anotações, como colocar PIN no mapa, trabalhar melhor com uma base de dados e fazer um scroll view. Mas antes, como sempre, eu vou começar com a lição de casa, vou explicar pra vocês como resolver o exercício que eu passei pra vocês. Era bem simples, bem tranquilo, vocês tinham que criar essa tela que nesse caso aqui eu chamei acho que de editar foto, editar imagem, alguma coisa assim. O nome não importa muito, o que importa é o que essa tela faz. No nosso app, no nosso aplicativo, no nosso app projeto que a gente desenvolve aqui durante esse curso, o usuário pode clicar no botão pra tirar uma foto da câmera ou selecionar uma foto da galeria de imagens, das imagens que já estão salvas no aparelho dele. E aí quando a pessoa escolhe a foto, termina de posicionar ela do jeito que ela gosta, aperta ok, aí a gente precisa fazer alguma coisa com essa foto. Nessa lição de casa, então, o que eu pedi pra vocês era pegar essa foto e enviar pra uma nova janela, essa janela que tá aparecendo aí na tela, e aí a pessoa pode colocar um nome pra essa foto e clicar em salvar, e aí na hora que ela salvar essa foto, ela vai criar uma annotation, um pin no nosso mapa, e sempre que ela quiser consultar as fotos que ela salvou, ela vai abrir ou clicar no pin no mapa ou clicar no botão lista e ver essa lista com todas as fotos. Mas pra isso ela precisa salvar, então pode dar um nome pra foto e a foto vai ser tratada e salva. Então, mas o que tinha que fazer era só criar o botão de voltar, no caso do iOS, um campo de texto pra que a pessoa possa dar um nome pra foto, a foto que veio da câmera ou do rodo de câmera, e o botão de salvar. Então, não se preocupe se você não fez, eu vou mostrar pra vocês direitinho, a gente vai fazer aqui em aula agora, mas pra quem fez, se quiser dar uma conferida, vocês vão ver que é bem simples. Então, no editarfoto.xml eu criei um arquivo de XML novo, chamado editarfoto, e aí nesse arquivo de XML, a gente já, quando a gente cria um XML usando a Obsessor Studio, ele automaticamente coloca a tag Alloy, beleza, isso é padrão, tranquilo, mas aí a gente vai precisar colocar a nossa janela, porque a gente precisa criar uma nova janela, então coloca aí a tag Window, e aí olha como fica fácil de visualizar e fácil de dar uma manutenção nesse código, porque exatamente o que a gente viu aqui é o que tá no nosso XML. A gente tem uma janela dentro dela, a gente tem o botão, voltar, ok, tá ali em cima, aí a gente tem um campo de texto, text field, e aí eu dei um ID pra ele de txt título, tá aqui também, e aí a nossa imagem, image view com ID imagem, beleza, beleza, e o botão de salvar, a mesma coisa, button, bt salvar, pra eles ficarem com o mesmo visual, com a mesma aparência, eu defini a class bt pra ele, então, vocês podem ver que eles estão redondinhos, com o mesmo estilo, e aí, claro, que cada um deles tem a sua função de callback, seu on-click, então, salvar foto quando você clicar, e fechar a janela quando você clicar no botão fechar ou voltar, beleza. E aí, o nosso arquivo tss vai deixar a janela com aquela aparência, eu especifiquei aqui que a nossa janela tem a cor de fundo branca, beleza, tranquilo, mas aqui uma parte legal é o .bt, da mesma forma que eu fiz lá no header ou no footer, que a gente criou o botão câmera e o botão lista, eu criei uma classe .bt, e eu tô criando uma outra classe .bt, acho que com as mesmas configurações, pra que o app tenha uma certa consistência visual, e aí a gente tem aí a classe .bt com cor, cor de fundo, a cor da borda, arredondamento de borda, fonte, tamanho, e aí a única diferença é que o botão fechar tem um top e um left diferente, e o botão salvar tem um bottom diferente, tá aqui embaixo, beleza. E aí o txt título também, tem borda, tem cor de fundo, tem cor da borda, largura da borda, largura, altura, cor do texto que vai estar dentro dele, e aqui o que eu coloquei de legal, são duas coisas importantes, é o padding left, esse 5 dp, é o que vai dar essa distância aqui, porque como ele tem a borda arredondada, a gente deixa o padding zero, né, ele vai ficar muito colado aqui, e a pontinha do p vai cortar ali no campo de texto, então por isso que eu coloco esse padding left, pra ele ficar 5 pontos afastado aqui da borda do campo de texto, beleza. E o bubble parent significa que quando você clicar nesse campo de texto, a janela não vai perceber o clique, então são coisas diferentes, mas depois eu explico isso pra vocês com mais calma. E no nosso editar.js, parece feio, mas está tudo comentadinho, eu vou explicar pra vocês com calma, mas como aqui no XML a gente tem a função fechar janela e a função salvar foto, então tem aqui a função fechar janela e a função salvar foto, beleza. E aqui eu vou explicando pra vocês conforme a gente for fazendo, beleza, eu acho que é mais fácil. Vamos lá então, vamos colocar a mão na massa. Então volta aqui no projeto, estou aqui no Places Demo 4, que é o nome do meu projeto, vocês voltam pro projeto de vocês, com o nome que vocês deram, e aí vamos criar então a janela editar foto, no Controllers, no Styles e no Views, beleza. Vou clicar no botão direito aqui, novo, se a gente quiser a gente pode colocar novo Alloy View, novo Alloy Style, novo Alloy Controller. Então eu vou colocar aqui, View, novo Alloy View, e eu chamei de editar foto. Beleza. Aí ele já vai criar pra mim o editar foto com XML e o TSS, mas ele não cria necessariamente o Controllers. Vamos criar também um Alloy Controller com o mesmo nome, editar foto. e aí ele já cria o arquivo .jtse pra gente com os argumentos que a gente vai receber e já está na outra janela. E aí vamos colocar aqui, então, os nossos, vamos montar a nossa janela, né. Então a gente já tem a tag Alloy e já tem uma View, mas a gente não quer uma View, a gente quer uma Window. Então vamos colocar aqui Window. Beleza. Então Enter. Essa Window tem que ter um ID pra gente conseguir acessar ela e tratar ela do jeito que a gente quiser. Então eu vou chamar ela de Win Editar Foto, que é a nossa janela. Beleza. Dentro dela a gente tem um botão que é o botão de fechar. Não precisa disso, vamos escrever aqui. Fechar. A gente tem um outro botão que é o botão salvar, mas antes de copiar vamos fazer as configurações dele. Vou colocar aqui, BT Fechar, é o nome dele. Eu vou colocar a class, a class dele. Ó, se começar a digitar class, o FCT Studio sugere pra você. Class BT. E onClick, ele também sugere pra você. Eu vou colocar Fechar Janela. Beleza. Agora sim eu vou copiar esse botão. E em vez de BT Fechar, vai ser BT Salvar. A class vai continuar sendo BT. E em vez de Fechar Janela, vai ser Salvar Foto. Ok. E aqui em vez de Fechar, vai ser Salvar. Beleza. Próxima coisa que a gente precisa da nossa janela é o nosso campo de texto. Então, abre a tag, TextField. TextArea é aquele campo de texto maior, que tem mais folga pra você apresentar texto ou pro usuário entrar com texto. Mas o TextField é o que a gente precisa, só de uma linha. Beleza? Vamos dar um ID pra ele, de TXT título. Ok. E a gente precisa da nossa imagem. Então, ImageView. Ok. ID. Imagem. Acho que por enquanto tá bom. Vou mandar pra vocês esse código aqui, pra quem quiser, quem estiver acompanhando, só dar um Ctrl C e Ctrl V, acho que fica mais fácil. A gente vai achar aqui a tela de chat, achei. Beleza. Ó, vi aqui que o Paulo não tá conseguindo importar o projeto que ele baixou. Paulo, se você quiser, você pode criar um projeto novo, só importar esses arquivos. XML, JS, também na pasta app. Acho que acaba sendo o jeito mais fácil, porque é que eu tenho mandado, porque assim as suas configurações do seu chat.xml continuam as mesmas. Porque aqui tem informações sobre o seu app, sobre a sua conta na App Director, então, e cada app tem um ID próprio, então fica difícil compartilhar o projeto inteiro. Então, recomendo você criar um projeto novo, e aí copiar, talvez, a pasta app também, que tem todas as informações aqui, menos o chat.xml. E aí, quanto às coisas de mapa no Android, por exemplo, aí você vai ter que tomar cuidado com o que a gente fez nas aulas passadas sobre configurações de chave lá do Google Console. Porque aí varia de instalação pra instalação, de computador pra computador. Também a versão de SDK, então, por isso que não dá pra você substituir completamente app.xml. Mas já te dá uma luz. Beleza? Vamos lá, então. Vamos continuar. Mandei pra vocês aí o código do editarfoto.xml, se vocês quiserem acompanhar. Vamos editar o nosso CSS, então. Nosso arquivo tss, pra definir os estilos da nossa tela. Então, a primeira coisa que eu defini lá no meu exemplo foi a cor de fundo da minha janela. Minha janela eu chamei de WinEditorFoto. WinEditorFoto. Background. Color. White. Beleza. Próximo passo é editar a nossa classe BT. Como eu quero que o app tenha uma consistência visual, eu vou lá no meu index.ss e copio a minha classe BT. Porque assim todos os botões do app vão ficar com a mesma cara. Beleza. Pronto aqui. Classe BT. Também copiada. Deixa eu colocar as duas duas, pra ficar mais bonito. Beleza. Lembrando, como funciona a classe, pra quem não sabe. Aqui no xml, se você especificar um id, aí você pode, aqui no tss, acessar esse cara que você especificou no xml, usando o símbolo de hashtag. Mas se você especificar uma classe, mais de um objeto nesse lugar aqui, pode ter o mesmo estilo. Nesse caso aqui, nossos dois botões. Entendeu? Só que o botão, a classe, desculpa, você não especifica hashtag, você especifica ponto. Você volta aqui no seu tss, ao invés de hashtag, vai ser ponto. Só que algumas propriedades, como posicionamento, por exemplo, você não consegue especificar o mesmo posicionamento pra todos os botões. Nesse caso aqui. Então pra isso, eu tenho que especificar a altura e posicionamento deles. Então vamos lá. O meu botão fechar, ele vai ter que ficar em cima. Então, botão fechar. Eu vou colocar top 30 talvez, e left 30 também. Ou seja, ele vai ficar 30 pontos de distância do topo da tela, e 30 pontos de distância da parte esquerda da tela do aparelho. Ok? Vou especificar também já o botão salvar. Vamos lá. Deixa eu copiar isso aqui. Isso eu vou trocar o nome. Beleza. Só que ao invés de top, eu vou colocar bottom. Bottom é da parte de baixo pra parte de cima. Deixa eu copiar aqui do meu slide, porque eu sei que ficou bonitinho nessa configuração que eu fiz. Então eu coloquei top 30, left 10. Ok. E o outro lá embaixo eu coloquei bottom 20. E eu não especifiquei nada no eixo horizontal, nem left nem right, porque quando você não especifica, ele fica automaticamente no centro, tanto de altura quanto de largura. Nesse caso, ele vai ficar no centro da tela, na parte de baixo. Perfeito. Beleza. E vamos especificar então as configurações do nosso campo de texto. Texto de título. Mesma coisa. Hashtag. Beleza. E o que a gente quer nesse campo de texto? Eu quero o posicionamento no topo da tela, obviamente, top 70. E vamos lá. Cor de fundo, background, color. Vou colocar white. Vou colocar border radius, pra ele ficar com a borda arredondada. Acho que 10 é um bom número. É, 10. E border width. O que é border width? Border width é a largura da borda. Então vai ficar com uma bordinha bem basiquinha, de um pixel, de um ponto de largura. Beleza? E também especificar a cor pra borda. Border color. Beleza. Então, black. Fechou. E largura e altura. Se você não especificar a largura e a altura, ele fica bem estranho, cara. Ele fica com uma largura pequenininha, porque você ainda não entrou com nenhum texto. Então ele não sabe direito qual a largura do texto, qual a largura usar como automática. Então por isso é importante você especificar a largura, tá? Então se você colocar um campo de texto no seu app, você vê que ele não está aparecendo, dá uma conferida na largura, porque tem muita chance de você não ter especificado a largura certa pra esse campo de texto. Beleza? Widget and Height. Mesma coisa pra altura. Mas a altura costuma ser um padrão de 20, mais ou menos. Nesse caso aqui eu vou colocar 40. Beleza? E a color... Qual a diferença de background color, border color, color... Background color é a cor do fundo desse nosso campo de texto. Nesse caso, como a minha janela é branca, aí eu queria que meu campo de texto ficasse branco só com a bordinha fina. Então eu coloquei background color branco também. A cor é a cor do texto que o usuário vai imputado, que o usuário vai digitar, vai colocar. Então, já que a minha janela é branca, eu quero que a cor de texto seja preta. Beleza. E a border color, como o próprio nome já diz, é a cor da borda. Beleza? E aí, como eu falei pra vocês, padding left é a distância onde o texto vai começar a ser digitado dentro do campo de texto. Nesse caso, 5 pontos de distância. Beleza. Tudo definido aqui por enquanto. O bubble parent eu já vou explicar pra vocês, mas eu vou definir por enquanto. Ok? E aí, vamos definir a minha imagem também. Imagem. Acho que não tem nada de configuração pra minha imagem, a não ser o top 120. Beleza. Beleza, mas o arquivo TSS também tá pronto. Então, a gente já tem o arquivo XML, o arquivo TSS, só que você viu que o XML tá amarelinho aqui, falando que os meus botões não têm as funções salvar fotos nem fechar janela. Qualquer salvar foto minúsculo. Ah, antes de tudo, deixa eu mandar pra vocês o editar fotos TSS pra que vocês possam acompanhar. Acreditei bastante coisa. O Bruno perguntou aqui, como a classe BT é utilizada em várias telas, ele quer saber se tem como colocá-la no app TSS pra que ele fique global. pro app todo. Exatamente, mandou bem, Bruno. Você pode editar aqui no app TSS, assim como a gente tem o alloy.js, que é global, a gente também tem o app TSS. Aqui no arquivo app TSS, tem um comentário especificando como é que funciona tudo isso. E sim, você pode especificar aqui a classe BT e usar ela de forma global pra todos os seus assets, pra tudo que você tá criando ali nos seus arquivos style. Beleza? Vocês não precisam ficar especificando em todos os lugares. Beleza. Vamos lá pro editar foto.js. Então a gente tem duas funções que a gente precisa declarar. A fechar janela e a salvar foto. Então, function fechar janela e function salvar foto. Beleza. E aí eu vou colocar aqui um alert só pra gente ter certeza de que a gente clicou no botão certo. Ok. Agora, teoricamente, o arquivo .xml tem que sumir com esses alertas de erro aqui. Se não sumir, no meu caso não sumiu, fecha ele e abre de novo que aí ele vai procurar de novo lá no JS e vai dizer que tá tudo certo. Só que a gente não vai conseguir testar essa janela se a gente não abrir ela. Então, na primeira aula, eu acho, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra abrir uma janela. Então, chegou a hora de abrir essa janela. Ela tem aqui, a função abrir lista no meu index.js. Então, a gente vai fazer alguma coisa bem parecida com isso. Vamos copiar aqui. E eu lembro que eu tenho tratar imagem e aqui a gente tem um gerenciador que tá salvando a nossa foto. legal. Então, deixa eu ver onde é um lugar legal pra gente abrir essa tela por enquanto. Vamos colocar aqui no abrir câmera por enquanto. Em vez de importar a câmera, a gente abre essa janela. Então, eu vou copiar esse código aqui por lá. Não vou passar essa variável pessoa e também não vou passá-la aqui como parâmetro. Beleza. Deixa eu mandar esse código pra vocês. E vocês vão ter que editar uma coisinha. Que ao invés de abrir a janela lista, agora a gente tem que falar pro Titânio que a gente quer abrir a janela editar foto. Então, editar foto. Não precisa colocar o .xml. Ele já vai procurar a view aqui dentro. Beleza? Então, quando a gente abrir o nosso código e clicar em importar câmera, ele vai abrir a nossa janela editar foto. Vamos rodar o projeto e ver como é que tá isso. e ver como é que tá a janela. Vamos lá, vamos lá. Opa, a gente teve algum erro, não, beleza, vamos ver, vamos clicar aqui em câmera, abrir câmera, e a nossa janela está aqui. A gente tem o botão de fechar, fechando a janela, beleza, salvar foto, salvando a foto, e o nosso campo de texto. Como vocês podem ver, por isso que é legal usar elementos nativos e usar o Terno para desenvolver nossos aplicativos. A gente não precisa falar, campo de texto, quando você receber um clique, coloca um cursor e abre o teclado, ou coisa do tipo. A gente simplesmente clica no campo de texto e o teclado já aparece da forma nativa, do jeito que o usuário está acostumado, tanto para Android quanto para iOS. Beleza? E o mesmo teclado que vocês estão acostumados a usar no celular de vocês está aqui. Isso é bem legal. Então, beleza, está tudo funcionando legal. Deixa eu só explicar para vocês sobre o Bubble Parent lá no nosso campo de texto, que é a última coisa que eu queria mostrar sobre o design dessa tela. O que é estranho aqui, por exemplo, se você estiver assistindo esse app no celular, no iPhone 4, por exemplo, que já perde um teco da nossa janela em questão de altura, o teclado já vai ficar por cima da foto, você não vai conseguir clicar no botão salvar, por exemplo. Então, se você clicar em Return, sim, ele vai fechar o teclado, mas eu gosto sempre de colocar aquela opção de quando você clica na janela, em qualquer lugar vazio aqui dela, ele esconde o teclado. Vamos fazer isso, então. Aqui em StartFoto.js eu vou colocar um list na nossa janela. Ou, se a gente quiser, a gente pode colocar até mesmo aqui no nosso XML. Vamos colocar aqui no XML, já que os nossos onClicks estão aqui também. Esconder teclado. Beleza. Volta no seu CSS e faz a função esconder teclado. CSS, não, desculpa, no seu JS e faz a função esconder teclado. Beleza. Como é que a gente vai esconder teclado? A gente tem que falar para o... Quem tem, quem sabe, quem ativa o teclado é o campo de texto. Então, a gente tem que falar para o campo de texto perder o foco. Porque assim, se ele perder o foco, se ele sair, o teclado vai embora também automaticamente. Então, para isso, essa função perder o foco chama Blur no Twitter. Então, vamos chamar o Blur do nosso campo de texto TXTTítulo. Então, quando a gente clicar na janela, em qualquer lugar dela, a gente quer que o teclado perca o foco. Então, a gente vai chamar o TXTTítulo. Os acentros se ferram para referenciar algum elemento que está lá no XML. Está aqui o TXTTítulo e a gente vai chamar a função dele chamada Blur. Beleza? Assim, sempre que a gente clicar na janela, o Blur vai acontecer. Só que, inclusive, quando a gente clicar nos botões e quando a gente clicar no próprio campo de texto, porque ele faz parte da janela, então parece que entra o Bubble Parent False. Vai lá no seu TSS e aí no TXTTítulo, coloca Bubble Parent False. Assim, ele não vai notificar a janela que ele foi clicado. Só ele vai perceber o clique. E aí, como só ele percebeu o clique, ele vai focar e a janela não vai exigir que ele desfoque. Beleza? Esse é um truque que a gente precisa fazer para que isso funcione. Fechar a janela também a gente já sabe que é fácil. A gente referencia a janela, ou em editar foto, ponto close. Beleza? Também já dá para fazer isso. Salvar foto é o que eu vou mostrar para vocês na sequência, na aula de hoje. Beleza? Só que tem mais uma coisa que a gente precisa fazer que é muito importante. A gente precisa enviar a foto que foi selecionada para essa janela. Vamos lá, então. Vou pegar esse código aqui de novo. E aí, dessa vez aqui, no Tratar Imagem, ao invés de adicionar a foto que foi selecionada na nossa janela, eu quero enviar essa foto para a próxima janela. E depois eu coloco esse código lá na próxima janela, vamos salvar a foto, provavelmente. Beleza? Vamos fazer isso, então. Deixa eu comentar isso aqui, para não perder esse código, que vai ser útil lá na frente. E aí eu vou colocar esse outro código aqui. Beleza? Só que aí a diferença é que a gente precisa passar a nossa foto aqui como parâmetro. Vamos lá, vamos fazer isso. A nossa foto está aqui já. É uma image view com imagem redimensionada. Mas como lá do outro lado a gente tem uma outra image view esperando uma imagem, a gente não precisa passar uma image view inteira. A gente precisa passar só o globe, ou seja, só o que veio na câmera. Só a foto codificada. Beleza? Nesse caso aqui é a imagem redimensionada. Então vamos apagar aqui a imagem. Eu vou apagar isso aqui também. Devo comentar só a partir daqui. Beleza? Vamos enviar então a imagem aqui como parâmetro. Certo? Imagem redimensionada. Eu só preciso ter certeza de como é que eu vou receber essa imagem aqui, dentro da minha janela. Provavelmente ela vai ser meu args. Vamos ver. Eu vou imprimir aqui console.log. Args. Vamos ver se a minha imagem vem. E eu vou imprimir na linha de baixo. Esse é meu args. Vou usar o JSON string file. Para imprimir o meu args. Assim eu vou ver se ele... Porque pode ser que o titano retorne para mim só objeto. Eu sei que é um objeto, mas eu não sei o que ele é. Nesse jeito aqui, usando o JSON string file, ele pega esse objeto e converte ele em um formato JSON mostrando na tela. Beleza? E aí na hora que a janela for aberta, eu quero que a imagem seja adicionada lá. Mas primeiro vamos ter certeza de que a foto foi enviada aqui dentro do nosso objeto args. Beleza? Acho que sim. Acho que está tudo certo. Vamos testar isso aqui. Para rodar. Enquanto é rodo, deixa eu enviar o código para vocês também. Então aqui na função tratar a imagem, vocês colocam isso aqui. E no editarfoto.js, deixa eu receber a imagem e aí a gente coloca, eu mando para vocês o código já certinho. Mas esconder o teclado eu posso enviar já, né? Vou enviar. Beleza. 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 Vamos lá. Câmera. Vamos importar fotos da biblioteca. Selecionei a foto. A minha próxima janela abriu. E o que eu tenho aqui? Eu tenho Object to Blob. Ou seja, é a minha imagem mesmo. Beleza. Então vamos adicionar ela na nossa imagem padrão. Ah, vamos testar se o lance do teclado funcionou. Cliquei aqui. O teclado subiu. Beleza. E se eu clicar fora, o teclado sobe. Se clicar de novo, o teclado sobe. Sobe. Beleza. E o fechar? Fecha tudo também. Ótimo. Tudo funcionando. Vou adicionar a imagem então na nossa tela. Lembrando que eu fiz na aula passada, eu fiz adicionamento. E eu adicionei o evento de open para a nossa janela. Então vou colocar a mesma coisa aqui. Event listener. Open. E aí abrir janela. Carregar foto, pode ser. Carregar foto. E aí vamos fazer a função carregar foto. Está aqui a função carregar foto. Porque assim a gente vai carregar foto só quando a janela terminou de abrir. Para ela não correr o risco de ela abrir e ter algum problema de gráfico na interface. Beleza? E aí vamos adicionar, atribuir essa foto que a gente recebeu aqui em args na nossa imagem aqui no XML. Nossa imagem viu chamada imagem. Fechar o TSS por enquanto. Vamos aqui então. Então a gente tem cifrão imagem. E aí ponto image é igual a nossa foto. Args. Só isso que a gente precisa fazer. Beleza. Vamos testar esse código aqui. Beleza. Vamos importar a foto novamente. Vamos testar esse código aqui. E aí ela foi adicionada na tela. Do jeito que a gente esperava. Só vou colocá-la um pouquinho mais para baixo e aí a gente já está pronto com a lição da aula de hoje. Beleza. Deixa eu mandar para vocês esse código aqui do adicionar foto. Aqui do index.js eu já mandei para vocês. Então não se preocupa. Se vocês quiserem aí é só copiar. E é isso, né? Basicamente. Beleza. Acho que já dá para vocês me acompanharem aí. A gente já está com a app mais completa. Olha que legal. A gente só precisa agora salvar a nossa foto e criar um pin aqui no nosso mapa. E é disso que eu vou falar agora. Vou falar das annotations. Vamos lá. Vou mostrar para vocês sobre a annotation, como criar um scroll view e escrever e ler o conteúdo da nossa base de dados. Vamos embora. Annotations. O que é uma annotation? Como funciona? Bom, para quem já usou algum aplicativo que tem mapa, provavelmente já viu que no mapa tem alguns pins, alguns pontos no mapa. E a gente consegue clicar e ver mais informações, como esse que está aí na tela, por exemplo. Beleza. Para a gente criar essa annotation, é muito fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é usar o módulo de mapa do Titânio. Só ele pode criar a annotation. Então não tem o titânio.ui.create annotation. Quem cria o módulo do mapa, ou nesse caso aqui, varmap.require.tip.map, igual a gente já fez. E aqui, map.create annotation. Beleza? E aí, quais são as propriedades que a gente pode definir para uma annotation? A gente pode definir a latitude e a longitude, obviamente. A gente pode especificar aonde essa notation vai ficar no mapa, através da latitude e longitude. Ignorem esse pontinho aqui, é um erro de digitação. A latitude e dois pontos é a latitude que você pegar do mapa. A longitude e dois pontos é a longitude que você quiser para o seu pin, para a sua annotation. Um título para essa annotation, que é esse título aqui, que vai ficar aí em cima, quando o usuário clicar nela. E um ID que a gente vai precisar para trabalhar, exatamente, para saber qual a annotation foi clicada e qual o número dela no nosso sisteminha. Depois que você criou a annotation, quem vai adicionar ela é o map view, e não o map, o módulo que criou ela. Entendeu? Se você não entendeu, tudo bem. Eu vou explicar com mais calma. Fica tranquilo. A gente tem o módulo do Titânia, de mapa, que é o t.map. Esse cara é o que cria a annotation. Mas lembra que a gente criou a nossa map view, lá no nosso XML? Então a map view é quem vai adicionar a annotation. É como se fosse assim, alguém precisa criar o pin, mas o mapa, aquela view mapa que a gente adicionou no nosso celular, ele que vai receber esse pin, ele que vai ter esse pin dentro dele. Beleza? Então esse é o único truque que a gente realmente esquece e comete alguns erros na hora de fazer o app. E aí a gente fica fazendo a annotation, sabe que está tudo certo, mas não funciona. Esse é um dos truques. Vamos fazer então essa annotation. Então a primeira annotation que eu vou criar é com a nossa geolocalização atual, na hora que a gente pega a nossa latitude e longitude. Cadê a nossa latitude e longitude? Está aqui, pegar a geol, o mapa definiu uma região e aqui a gente vai criar uma nova annotation. Está vendo aqui o nosso mapa? Se eu abrir aqui o index.xml, está aqui. E aí pegar o mapa, ele é a nossa map view, porque ele é um mapa usando o módulo, ele é um, desculpa, é uma view, usando o módulo t.map. Beleza? Então tá, tranquilo. Então quem vai adicionar essa annotation vai ser esse cara, esse cara aqui, cifrão.mapa. Beleza. Só que quem vai criar essa annotation vai ter que ser o nosso módulo do mapa do Titânio. Deixa eu pegar aqui o código da aula passada para ter certeza de que eu estou fazendo certinho. Deixa eu pegar aqui, controllers, o termo index. Create annotation. Sendo que aqui o meu map. Quem é map? Map acho que eu criei aqui o meu ala.js. Exato. Então, vamos voltar aqui no meu ala.js. Aloy.js. E aqui é onde eu criei o meu gerenciador para a gente gerenciar as bases de dados e como salvar um arquivo. Eu vou também criar uma outra variável chamada var.map, que é o nosso módulo do Titânio de mapa. Beleza? Deixa eu enviar isso aqui para vocês. Então, vai lá no seu arquivo ala.js e adiciona essa linha de código aqui, provavelmente embaixo. Ou em cima, tanto faz, do nosso gerenciador. Feito isso, qualquer lugar do nosso app tem acesso a essa variável map. E aí quem vai criar a nossa annotation vai ser esse cara. Vamos lá, então. Então, a gente pega a nossa variável map, já está definida lá no nosso ala.js. E aí seleciona aí a função createAnnotation. Beleza. E aí vamos aos parâmetros da nossa annotation. O que ele recebe como propriedade? Então, a gente tem um título para ela, o que é ótimo. A gente pode especificar o título. Minha posição. Beleza. Próxima propriedade que a gente pode definir é latitude e longitude. Latitude. Vou colocar qualquer coisa aqui por enquanto. Longitude também. E um id para a gente se referenciar a esse pin depois, no futuro. Latitude e longitude eu já recebo aqui. o meu e.coordinates.latitude. Então, copia lat, copia lng. E pronto, a nossa annotation está criada. Esqueci da virgula aqui. Ok. E aí quem vai adicionar a nossa annotation é o nosso mapa. Então, vamos lá. Ponto mapa. Esse foi um ponto mapa. Ponto. Add annotation. E aí ele vai adicionar essa anotação aqui. Não dei o nome para ela ainda. Deixa eu dar um nome para ele. Vou colocar, chamar de pin. Add annotation. Pin. Beleza. Deixa eu confirmar aqui no meu slide se o código está certo. Create annotation. E add annotation. É isso mesmo. Beleza. Vamos testar o nosso código. Enquanto o projeto vai rodando, deixa eu copiar o código e mandar para vocês. Dessa annotation que eu criei. E aí não esquece, galera, de ir aqui no Alloy.js e adicionar o map. Beleza? Se você vai adicionar annotation só em um lugar na tela, só em um lugar, se você vai usar o map só em um lugar no seu aplicativo, se você quiser, você pode pegar essa variável aqui e definir dentro do index.js. Não precisa definir lá no Alloy. Mas é bom, porque assim a gente pode criar annotation onde a gente quiser. Beleza? Então, antes de ser meu projeto, abri meu aplicativo e está aqui o pin, exatamente onde a minha localização retornou. E quando eu clico nele, aparece minha posição. Então, beleza. Funcionou direitinho o nosso código. Ah, tem o meu current location, que é essa bolinha. Mas quando eu clico no pin, é a minha posição, que é esse cara aqui. É esse pin que eu adicionei. Beleza. Ok, vamos embora então. Vamos para o próximo tópico da nossa aula. Vamos fazer as scroll views. O que é uma scroll view e para que ela serve? Provavelmente você já interagiu muito com a scroll view. No caso do... Eu separei aqui dois exemplos, que o primeiro é o aplicativo do Facebook e o segundo é o aplicativo do Instagram. No aplicativo do Facebook, a gente está sempre scrollando ali pelo feed. Isso é um scroll view. Beleza? No aplicativo do Instagram, nessa tela, por exemplo, que a gente tem várias fotinhas pequenininhas, isso também é um scroll view, que a gente vai fazendo um scroll suave pelas fotos. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora, nessa parte da aula. Só preciso de um tempo para beber uma aguinha. Vamos lá então. Da mesma forma que a gente cria as coisas no Titânia, com facilidade do XML, a gente cria o nosso scroll view. Então abre a tag scroll view e dá um ID para ela, um ID de scroll. Vamos lá. Vamos criar o nosso scroll view. Lembrando, o nosso scroll view vai estar dentro da nossa tela, lista, que é essa tela aqui que nesse caso ainda está amarela. Assim a gente vai poder listar todas as fotos, uma embaixo da outra. Beleza? Então vamos abrir aqui o lista.tss primeiro para tirar esse amarelão. Vamos colocar aqui a cor de fundo branca. Eu já tenho um botão fechar. Deixa eu ver se está bom esse botão fechar. Não está bom. Vamos usar aquela minha classe que eu usei nas outras telas. Vou copiar aqui o meu botão. Beleza? Colocar aqui classbt. Só que aí volto no meu... Deixa eu fechar meu index. A gente vai precisar dele agora. Volto no meu lista.xml. E aí dou a classe aqui, classbt. Espera aí. Beleza. E aqui no meu lista.tss, meu botão fechar já está com o posicionamento ok, pelo menos. Colocar left10 também para ficar parecido com a da outra tela. Mas de resto, aparentemente tudo certo. Beleza. Coloquei a cor de fundo branca e agora chegou a hora da gente adicionar o nosso scroll view. Vamos aqui para o nosso lista.xml. E aqui, além do nosso botão de fechar, a gente vai adicionar o nosso scroll view. Scroll view. Ok. Como sempre, vamos dar um ID para ele. Vou chamar de scroll. Beleza. Só que o legal do scroll é que a gente pode adicionar vários caras dentro dele para que ele tenha essa funcionalidade de scroll. Como fica isso na prática? Então, a gente precisa definir, nesse caso a gente vai fazer um scroll vertical. Então, a gente precisa definir a propriedade layout que eu já mostrei para vocês, acho que na primeira aula. Mas vale a pena dar uma recapitulada. Então, definir aqui o meu scroll dentro do meu emprego de scroll. Abre o lista.tss. Vamos definir as propriedades visuais dele. E aí, eu coloquei um top de 30. Opa, 30. E layout vertical. Beleza. O que isso significa? O que representa o layout vertical ou horizontal? Layout vertical significa que se a gente colocar outras views, outros elementos dentro desse nosso scroll, elas vão estar posicionadas exatamente uma embaixo da outra. Se a gente colocar layout horizontal, todas as views que a gente colocar dentro desse scroll, elas vão estar posicionadas da esquerda para a direita, uma ao lado da outra. Beleza? Nesse caso, como a gente quer fazer uma lista com todas as fotos, parecido aqui um pouco com os posts do Facebook, a gente quer layout vertical, então. Beleza. E aí, olha como é que funciona o scroll. A gente pode simplesmente colocar as outras views, nesse caso aqui eu coloquei botões, mas a gente pode colocar qualquer outro tipo de view, imagem ou outra coisa, dentro do nosso scroll. Só não recomendo colocar um scroll dentro de scroll, nem tabela dentro de scroll, nem vice-versa. Funciona no iOS, mas no Android não, e pode gerar a complicação, o lance de você estar scrollando uma tabela em um scroll ao mesmo tempo. Mas, de resto, a gente pode colocar qualquer coisa dentro do nosso scroll view, que ele vai seguir o nosso layout especificado lá no TSS. Nesse caso aqui, eu coloquei 10 botões dentro do meu scroll view, para que vocês possam ver como é que ele vai mostrar isso no nosso aplicativo. Vamos lá, então. Então, volta aqui para o seu list.xml. Vamos adicionar os botões aqui dentro. Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar duas views. Vou criar uma view aqui dentro. E vou especificar a cor de fundo dela. Não sei se ela é boa. É, vamos lá. Vamos colocar aqui uma classe para essas views. Vou colocar view scroll. Não, view scroll é um péssimo nome. Vamos colocar como se fosse o comecinho, o esboço da nossa imagem. Beleza. E aí é só repetir. Vamos colocar isso aqui várias vezes aqui dentro. Beleza. Vamos especificar essa imagem lá no nosso TSS, que senão vai dar problema. Então, ponto imagem. E aí vamos definir. Largura 100. Altura 100. Top 20. Background color. Yellow. Beleza. Então, a gente está dando, criando uma view de 100 por 100, com uma distância de 20 pixels e de cor de fundo amarelo. Dentro aqui do nosso scroll. Fechar e abrir o lista.xml para ele ficar, perder o errinho. Beleza. Então, reparem bem aqui. A gente tem um scroll view, chamado scroll. Lembrando que ele está com layout vertical. E a gente tem várias views dentro dele. Essas views são da classe imagem. Ou seja, elas vão ter 100 por 100, uma view quadrada, amarela e com top 20. Mas, espera aí. Você falou para mim que se você coloca as coisas dentro de um view, de uma view, dentro de um scroll com layout vertical, elas vão estar sempre uma abaixo da outra. Para que serve, então, esse top nesse caso? Esse top nesse caso, se as views estão guardadas dentro de um scroll com layout vertical, elas vão ficar com esse top de distância uma da outra. Assim, elas vão ficar com 20 pixels de distância uma da outra. Para dar uma folguinha entre elas. Para não ficar simplesmente uma colada na outra. Vamos ver se funcionou. Vamos abrir a nossa lista. E olha só, nosso botão fechar recebeu nossa classe, nosso estilo, que a gente definiu. E aqui está o nosso scroll com as nossas views amarelas dentro dele. Você pode ver que a última está cortada, significa que isso é um scroll. E aí funciona numa boa. Beleza? É mais ou menos o que a gente vai fazer com as nossas imagens recebidas e salvas lá na nossa base de dados. Beleza? O que aconteceu aqui, ó, é que o meu scroll está por cima do meu botão fechar. E aí não estou conseguindo clicar nele. Eu preciso posicionar ele um pouco mais para baixo. Porque o meu botão fechar está no top 40. Então, vamos colocar o meu scroll no top 70. Beleza. Vou fazer essas views um pouco maiores para ficar mais legal. E aí vamos colocar um monte de view aqui dentro. Beleza? Deixa eu mudar de novo, só para ter certeza que o botão está funcionando direitinho. E aí eu mando o código para vocês. Beleza? Vamos clicar aqui em lista. E está aqui a nossa view com várias... A nossa janela com várias views dentro dela. O botão de fechar está funcionando. Ok. E está aqui as nossas views dentro do nosso scroll. Perfeito. Beleza. Era isso que a gente estava precisando fazer pela nossa tela de lista de imagens. Nesse caso aqui eu vou deixar só uma view aqui dentro para a gente precisar ficar com esse código imenso. E aí deixa eu mandar para vocês esse XML. XML está aqui. Beleza, mandei. E o TSS, para quem quiser acompanhar, deixa eu mandar também. Ok. No JS, acho que a gente não fez nada, né? No JS tinha simplesmente um wallet com a imagem, com o nome da pessoa que a gente estava enviando e o botão fechar. Beleza. Vou esperar um pouquinho para vocês acompanharem aí o que a gente fez. E já vou começar o próximo tópico da aula. Vamos lá então, galera. Então, a próxima coisa que a gente vai falar é sobre base de dados, como a gente vai escrever e ler de uma base de dados local. Vamos lá. A gente tem o nosso gerenciador dentro da nossa pasta livre. Para quem não lembra, na aula passada, o que a gente fez? Eu criei um novo arquivo aqui dentro da pasta livre, o chamado gerenciador.js. E nesse gerenciador.js a gente tem o código de um cara chamado Timoa, que ele vai salvar um arquivo que a gente enviar para ele. Ele vai salvar a nossa foto dentro do nosso aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Como esse código não é tão simples de salvar uma foto, de salvar um arquivo para ambas as plataformas, porque você pode ter diferença de tamanho, de cartão SD para o Android ou para o iOS. Então, eu peguei o código pronto desse cara, que é um código que funciona muito bem. Deu uma explicada na aula passada, mas o que a gente vai fazer aqui, a gente vai modificar um pouco esse código para que a gente possa escrever na base de dados também. Mas para isso, eu preciso dar uma base para vocês, sobre como funcionam as bases de dados no Titânia, dentro do nosso aplicativo. Então, eu tenho aqui um link do próprio AppSellerator. Para vocês acompanharem, a gente manda também no e-mail, se você estiver vendo o vídeo depois, não se preocupe. Mas o link é bem fácil de achar também, se você precisar. Aqui na parte da documentação do AppSellerator, a gente tem a Home, aqui a documentação da API, do nosso, do Titânia, ponto alguma coisa, vai estar tudo aqui dentro. E aqui são os guias, que é onde a gente está, a parte de guias, está vendo? E aí, aqui vocês acham o guia de ele trabalhando com a base de dados. Fica aqui, dentro de Titânia SDK, Working with Local Database, e aí a gente vai abrir o Working with SQLite. Beleza? E aqui tem como criar uma base de dados, como ler uma base de dados, instalando, etc. Então, o que a gente vai fazer é mais ou menos seguir o que está aqui, só que em português. Então, eu vou explicar para vocês na prática como é que funciona. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma base de dados com as propriedades e com o que a gente quer salvar das nossas fotos. Vamos lá, então. Para a gente criar a nossa base de dados, eu vou criar ela assim que o app abrir. A primeira coisa que é executada quando o app for aberto é o index.js. E aqui no index.js a gente já criou a função open, o listener para a função, uma função para o nosso listener open, que reconhece quando a janela foi aberta e chama o nosso GPS para pegar a posição atual do usuário. Aqui também seria um bom lugar para a gente criar a nossa base de dados. Nossa tabela dentro da nossa base de dados também. Vamos lá, então. Então, a gente precisa primeiro criar uma base de dados, conectar nela, criar uma tabela e depois salvar as coisas nessa tabela ou ler as coisas dessa tabela. Para a gente criar as coisas da nossa base de dados, a gente precisa, vamos ver aqui em creating database, nem que não está funcionando, mas para criar uma data base é só abrir ela. Se ela tiver, se não existir uma base de dados, ele vai automaticamente criar, beleza? Então, é isso que a gente precisa fazer. Só que ao invés de chamar aqui de weatherDB, é o que a gente vai chamar de data base, lugares. Beleza. Data base, lugares. Deixa eu mandar esse código para vocês. Ok. Próxima coisa que a gente vai fazer, então. Então, o app abriu, abriu a primeira janela, ele vai conectar ou criar a nossa base de dados DB lugares. Perfeito. Agora a gente precisa criar a nossa tabela. Como é que a gente cria a tabela? A gente vai usar os comandos do SQLite para criar a nossa tabela, acessar e escrever as coisas dentro dele. Vai ser alguma coisa parecida com isso aqui, olha. Está aqui na documentação mesmo. E aí, eu vou explicar para vocês o básico do SQLite, para quem não sabe ainda. Vocês vão ver que é muito simples, ele é bem, conforme você vai lendo, você vai ver que é muito básico, assim. É bem simples, é praticamente escrito a linguagem de programação. Então, aqui nesse caso, o que ele está falando? Criar uma tabela, se ela não existir ainda. E ele vai criar uma tabela chamada fugitivos. Então, create table if not axis. E aí, fugitivos, passando aqui, o que vai ter dentro da nossa tabela. Ela vai ter um campo, uma coluna chamada id, uma coluna chamada nome, uma coluna chamada capturada, uma coluna chamada url, uma coluna chamada, uma coluna chamada capturada latitude e capturada longitude. Mas o que a gente quer aqui é fazer a nossa própria tabela, que vai referenciar as nossas imagens salvas no celular usuário. Então, o que a gente precisa? A nossa tabela não vai chamar fugitivos, vai chamar lugares. Beleza? A coluna id a gente sempre mantém, para a gente ter noção de quantos id, quantas entradas essa tabela teve, como se fosse o número de linhas da nossa tabela. Então, deixa aí o id interior para mim aqui. Assim, ele sabe que ele vai também adicionar automaticamente um valor, um número a mais nesse valor. Beleza? O nome da nossa imagem a gente precisa, que é o título digitado aqui na nossa tela editar foto. Só que, em vez de nome, vamos chamar de título para a imagem. Beleza? E é do tipo texto. Ok, que é o que a gente precisa. Aqui, uma booleana, se foi capturada ou não, a gente não vai precisar dela, a gente também não vai precisar da url. Na verdade, a gente vai precisar de um caminho para a foto, para saber aonde a foto está salva e acessá-la depois. Então, o caminho para a foto é do tipo texto também, ótimo. E aqui ele tem capturada longitude e capturada longitude. O nome até parece o mesmo, porque parece que foi onde a foto foi tirada, mas vamos chamar só de LAT e LNG. Beleza, são dois números reais também. Beleza? Ok. O número real significa que ele pode ser negativo e positivo. Beleza, então o que essa linha está fazendo? Ele está falando. Conecta a nossa base de dados chamada dblugares e executa o que está dentro dessas aspas. Cria uma nova tabela chamada lugares, caso ela ainda não exista, se ela existir ele não vai criar. Onde? Ele vai ter uma coluna ID, a coluna título, a coluna caminho, a coluna latitude e longitude. Cada uma dessas colunas vai receber um tipo de informação. A coluna ID a gente deixa quieto, porque ele vai adicionar sempre um número a mais a cada entrada nessa nova tabela. A coluna título vai receber um texto, a coluna caminho vai receber um texto também. E as colunas latitude e longitude vão receber números, números reais. Ok, então beleza, a nossa tabela já está criada também. Muito importante, sempre que a gente cria, a gente abre uma conexão com uma base de dados, usando o t.database, é importante a gente fechar essa conexão. Então db.close. Beleza? Senão pode ser que a gente esqueça de fechar, execute mais uma query dentro da nossa base de dados, e aí começa a vazar a informação e ele não sabe mais onde ele está escrevendo. Então essa aqui é uma forma de ter certeza de que não vai dar pau no nosso aplicativo relacionado à base de dados, tá bom? Deixa eu mandar esse código aqui para vocês. Lembrando que ele está dentro aqui do nosso WinAdminListener, open no index.js. Beleza, então nossa base de dados está criada, chama data base lugares. Nossa tabela também está criada, chama lugares, dentro da nossa base de dados. Ótimo. Chegou a hora da gente escrever as nossas fotos dentro dessa tabela. Então lá aqui vamos abrir o gerenciador.js e vamos adicionar, já que ele está salvando a foto, quando ele terminar de salvar a foto, vamos salvar também ela na nossa base de dados. Ótimo. Bom, então vamos começar aqui. A gente tem, deixa eu tirar esse console daqui, e a gente tem o caminho para a foto retornado aqui embaixo. Cara, essa identificação está muito estranha, acho que é porque está grande no meu computador. Deixa eu ver se é possível a gente editar. Se ele tem um auto-ident, alguma coisa assim. Não, não tem. Tudo bem, a gente não está na mão aqui, vamos lá. Beleza. Vamos colocar esse aqui mais para trás, mais para trás. Ele está criando uma nova variável, retornando ela. Só que isso está dentro de um if. Assim, beleza. Fecho aqui. Colocar esse else para cima, esse para frente e esse para trás. Beleza, ficou um pouquinho mais arrumado agora. Um pouco mais legível. Beleza, vamos lá. Próxima coisa é a gente salvar, então, a nossa foto na nossa database lugares. Vamos lá. A gente já tem o caminho para a nossa foto e a gente já tem o nome do arquivo. A gente só precisa salvar esse caminho retornado aqui, o iOS path ou o file native path. Então, primeiro a gente precisa abrir uma conexão com a nossa base de dados, igual a gente fez lá no index.js. Beleza, abriu. E lá no final do código a gente vai precisar sempre fechar, não esquece. Então, antes de retornar, a gente sempre vai precisar fechar. db.close db.close Ok, beleza. E aqui a gente vai escrever. Aqui a gente vai escrever na base de dados ou aqui na linha de baixo. Certo. O que a gente vai escrever e como? A gente vai escrever db.execute E chega a hora de escrever na nossa base de dados. Eu vou confiar o código aqui do meu gerenciador da aula da turma passada para ter certeza de que eu não estou fazendo nada de errado. Beleza. Nesse meio tempo, tem uma perguntinha do Daniel. Dá uma olhadinha, por favor. Você prefere que eu leia para você? Vamos ver. Opa, Carlos, tem que mostrar alguma coisa sobre as modos? Se é a mesma coisa, ou se ele abstrai esse lance de criar a agência de tabelas ou não tem nada a ver? Daniel, modos já é uma coisa um pouco mais nova do Alloy, mas que eu acho que a gente não separou para trabalhar aqui no curso do Titânio, porque eu acho que é um pouquinho mais complicado do que o SQLite. E aí você, claro, não precisa desse lance de tabelas, porque ele é um pouco mais parecido com o MongoDB, por exemplo, ou com essas linguagens sem tabelas. Mas, cara, infelizmente a gente não está com tempo e não dá para a gente falar sobre o Modos, mas eu posso, durante aí, pode ser que hoje mesmo, no e-mail da aula, eu ache alguns links interessantes para o início, para o básico de Modos, para vocês trabalharem com Modos no Alloy, mas no curso aqui a gente não está abrangendo ainda, a gente vai trabalhar só com SQLite mesmo. Ok? Beleza, a gente falou que vai dar uma olhada na API depois com calma. Beleza, Daniel, valeu. Vamos lá, então. Então, na hora que a gente for escrever na nossa barragem de dados, o que a gente faz? A gente usa o dbxecute, e aí, cara, eu acho que é mais fácil a gente ler isso aqui ao contrário. A gente vai adicionar as variáveis args.longitude, args.latitude, IOSPF e args.title dentro dos nossos campos, das nossas colunas, da nossa tabela lugares. Então, como é que funciona isso aqui? A gente tem insira na tabela lugares, na verdade, a minha tabela aqui nesse caso chama lugares assim, beleza? Onde, no campo título, você vai procurar por uma variável, para isso que serve essa interrogação aqui, e essa variável, no caso, tem o nome args.title, beleza? Que foi o que a gente recebeu aqui em args, beleza? Mesma coisa para o caminho. Adiciona na coluna caminho uma variável, é isso que essa interrogação significa, IOSPF. IOSPF é a única coisa que a gente tem aqui, que é o que está aqui no que esse método retorna. Beleza, tá bem? Já temos. No campo latitude, você vai adicionar uma outra variável, uma interrogação, significa que a gente vai mostrar qual variável, args.latitude, a gente não tem ainda, e na nossa tabela não chama latitude, chama lat. Na nossa tabela também não chama longitude, chama lng. Vai também adicionar uma outra variável, chamada args.longitude. Nesse caso, a gente ainda não tem essas coisas, o title, latitude e a longitude. Então, por enquanto, eu vou deixar definido, pré-definido. Vou deixar aqui título da foto, latitude eu vou colocar 123, e longitude eu vou colocar 456. Beleza. Caminho a gente tem, caminho é o IOSPF. IOSPF. Ok. Copiei esse código, e aqui no de baixo, a gente cola ele, só que a diferença é que aqui, ao invés de usar IOSPF, ele usa file.nativepath, que é o que a gente também vai usar para o Android. Beleza. Então, está pronto. Dessa forma, a gente vai escrever na nossa base de dados. Deixa eu copiar esse código e enviar para vocês, eu sei que é bastante coisa, mas pelo menos ele está um pouco mais organizado, se vocês quiserem colar aí no gerenciador.js de vocês. Mandei aí, vou dar um tempinho para vocês colarem, enquanto isso eu vou gerando uma versão do app no meu simulador. O que a gente vai ter que fazer agora, é que a gente não está chamando a função salvar arquivos do nosso gerenciador de nenhum lugar mais do app. A gente estava chamando quando estava aqui dentro de tratar imagem, mas eu comentei, porque a gente abre a janela e editar foto. Então vamos copiar esse código aqui, salvar arquivo. Vou apagar os comentários. E aqui no nosso editar foto.js, na hora que a gente clica em salvar, a gente precisa enviar a nossa foto para ser salva. Beleza. E a nossa foto é o que vem aqui dentro de args, lembra? É o que a gente vai ter que mandar também. Ok. O que a função salvar arquivo está esperando da gente? Ele vai receber um objeto, que no caso aqui a gente chamou de args. Beleza. Então, salvar arquivo já está, a gente já está passando um objeto, está aqui entre chaves, onde ele recebe o file name, e recebe a foto em si, chamado de file. File. A foto em si, binary file. Beleza. E file name, name of file. Ok. E aí latitude e longitude a gente precisa passar também. E além disso, o título da nossa imagem. Como é que a gente faz, primeiro de tudo, para pegar o que foi digitado no nosso campo de texto, no txttítulo? A gente vai precisar pegar txttítulo. .value. A gente vai trabalhar com ele assim. Isso significa que foi digitado lá no nosso campo de texto, na nossa tela editar foto. Você foi lá, importou uma foto da biblioteca, pá, abriu a tela editar foto, esse aqui já está no editarfoto.js, e aí tudo que você digitar aqui dentro, vai ser chamado de txttítulo.value. Então a gente precisa também enviar o txttítulo.value como propriedade do nosso objeto. Qual que é o nome dessa propriedade? Title. Beleza. Estamos enviando o title também, que é o nome que o usuário vai dar para a foto. Perfeito. Tem só mais duas coisas que a gente precisa enviar, que é a latitude e a longitude de onde essa foto foi tirada. Como é que a gente vai enviar isso? Vamos pensar num jeito aqui. Já sei. Vamos enviar junto com a foto. Porque quem tem a latitude e a longitude é o index.js. Aqui, essas duas variáveis. Lat e lng. Vamos enviar junto então, aqui com o nosso... Aqui, na hora que a gente envia a nossa imagem, vamos enviar também a nossa latitude e longitude. Deixa eu pensar qual o melhor jeito da gente fazer isso. Eu acho que se a gente enviar assim, lat e lng, que são esses dois caras aqui de cima, ele vai enviar também a latitude e longitude para a nossa janela de dar foto. Só que aí a foto não vai ser mais simplesmente args. Ele vai ser args provavelmente 1, alguma coisa assim. Então deixa eu imprimir aqui o que a gente tem dentro de args. Vamos rodar o app e vamos testar. Deixa eu tirar as minhas notificações aqui. Então a gente tem uma latitude e longitude. Deixa eu importar a foto novamente. Porque na hora que a gente termina de importar a foto, a gente manda abrir a janela de dar foto. E aqui ele imprimiu para a gente, foi só a foto, ele não imprimiu as outras coisas. Então deixa eu criar um objeto com essas informações. Então eu vou criar aqui um outro objeto. e eu vou colocar imagem, vai ser imagem redimensionada, latitude vai ser latitude e longitude vai ser longitude. E aí o que eu vou enviar vai ser só esse objeto aqui. Ao invés de enviar tudo aqui dentro. Beleza. Desse jeito eu não tenho erro. Deixa eu mandar esse código para vocês. Então eu estou dentro aqui da função tratar imagem e é isso que eu estou enviando. Lá no editar foto, a gente vai ter que receber de um jeito diferente. A gente vai receber um objeto aqui dentro de args. Esse objeto que vai ter as informações da foto e latitude e longitude. Então ao invés de simplesmente chamar aqui args, a gente vai precisar chamar args.imagem. E aqui na hora de enviar a nossa latitude e longitude para a função salvar arquivo, a gente vai ter que chamar args.lat e args.lng. E aí? FileName, File e Title. Então a nossa função salvar arquivo já está recebendo tudo o que a gente precisa. Então vamos botar aqui no gerenciador. Deixa eu confirmar. Ele precisa receber aqui args.title. Estamos enviando aqui o campo de texto, o valor do campo de texto. Beleza? Latitude e longitude. A gente está enviando aqui também latitude e longitude que veio da primeira tela, aqui dentro. Ok. Beleza? FileName é o nome que a gente quer salvar essa foto. Beleza? Por enquanto a gente vai salvar como foto.jpg. E File em si, que é o nosso próprio arquivo. Então aqui está errado. Aqui a gente quer args.imagem. Não é necessário que é .imagem? Porque foi o nome que a gente deu para a propriedade aqui. A gente criou o nosso objeto. Então agora sim, acho que está tudo certo. Legal. Então na hora que a gente clicar em salvar a foto, ele vai chamar o gerenciador, vai chamar a função salvar arquivo do nosso gerenciador. A função salvar arquivo do gerenciador vai abrir uma nova base de dados, vai salvar a foto em si, e aqui no finalzinho ele vai salvar a nossa foto no caminho certo. Só que agora a gente já tem o título para essa foto, que veio aqui como title, args.title. Então ao invés de título, aqui a gente vai usar o args.title. Beleza. Está escrito aqui também. Ok. O caminho para a foto a gente já tem, agora a gente vai precisar do args. args.lastitude e aqui, args.longitude. E a mesma coisa na linha de baixo. Ok. A nossa tabela chama lugares, os campos da nossa tabela, vamos confirmar se estão certos. Ele chama caminho, late, LNG, caminho, late, LNG, e título. Chama título também? Chama título. Beleza. Só para confirmar que a gente recebeu todas essas informações, deixa eu imprimi-las aqui logo no comecinho do salvar arquivo. args.title, args.latitude, .longitude e filename. Vamos ver, vamos imprimir isso aqui na tela. Enquanto isso, deixa eu copiar esse código para enviar para vocês. Então, aqui no editar foto, a gente tem a função salvar foto, dentro dela a gente chama o gerenciador, passando salvar arquivo, chamando a função salvar arquivo dele. Mesmo quando a iOS dá esse erro bizarro, você tenta executar o projeto no simulador e ele não funciona, mas tudo bem, aperta ok, tenta de novo, deixa eu enviar para vocês, beleza. E aí, não se preocupa rapidinho, eu vou dar uma recapitulada do que a gente está fazendo aqui. Vamos lá, a gente seleciona uma foto da biblioteca, envia ela para editar foto.js, .xml, nossa janela é editar foto, dá um nome para essa foto, mas quando é o teclado no iOS, é Command Shift K, beleza. Foto 01, vou clicar aqui no botão salvar. Cliquei no botão salvar, ele foi lá no gerenciador, chamou a função salvar foto e salvou o nosso arquivo. Está aqui, recebeu no salvar arquivo, foto 01, então pegou o nome que o usuário deu para a foto com sucesso, beleza, pegou a latitude e a longitude com sucesso, ótimo, e o nome da foto, foto.jpg. Provavelmente ele escreveu com sucesso também na nossa base de dados, a gente precisa saber isso daqui a pouquinho. Uma coisa que a gente precisa fazer é, depois que ele salvar a foto, a gente precisa fechar a nossa janela. Então, em vez de eu escrever esse código aqui novamente, o emeditar foto.close, a gente só chama a função fechar janela. Beleza, ele já vai fechar. Tem mais uma coisa que eu quero fazer na hora de salvar o arquivo, que eu já deixei pronto para a gente, para ganhar tempo. Cada foto que eu salvar, eu quero que elas sejam salvas com nomes diferentes, não seja sempre foto.jpg, porque assim ele pode acabar sobrescrevendo as fotos que o usuário for tirando. Então, eu preparei um algoritmozinho que gera nomes aleatórios. E não se preocupe se você não entender esse nome aleatório, porque é algo que você não precisa se preocupar por enquanto. mas eu vou dar uma breve explicação para vocês sacarem como é que funciona esse nome aleatório. Olha só, eu tenho aqui o range letter, uma variável, que vai pegar códigos, vai pegar caracteres aleatórios, usando o math.random do nosso teclado, do nosso alfabeto. Beleza? Depois que ele randomizar alguns caracteres, depois que ele gerar caracteres aleatórios, a gente vai usar, vai criar uma nova variável aqui, chamada random file name, onde a gente vai usar esses caracteres aleatórios, e, além de tudo, adicionar a data de hoje, a data de agora, a data em que a foto foi salva. Esse date.now vai retornar para a gente o dia em milissegundos, o minuto, a hora, os segundos, em milissegundos, desde 1990, se eu não me engano. Então, é progressivo. Como o tempo nunca para, amanhã, na hora que a gente tirar a foto, esse date.now vai ser outra data, então o nome do arquivo vai ficar com outro nome. Eu não tenho chance de repetir. Beleza? É isso que a gente está fazendo. E aí, aqui na hora de salvar a foto, eu salvo com esse nome aleatório, mais a extensão .jpeg. Deixa eu mandar isso para vocês. Acho que isso é bem legal. Não é uma coisa que vocês precisam aprender como fazer do zero. Inclusive, peguei isso aqui. O gtjavascript aleatório, nome aleatório, depois só adicionei essa parte do date.now. Beleza? Assim fica fácil da gente criar nomes aleatórios para as nossas imagens. Beleza, a foto está lá, salva com sucesso na nossa janela. na nossa tabela, desculpa, e aí eu fecho a janela no final do código para que a janela feche e o usuário continue a usar o nosso aplicativo. Agora chegou a hora da gente retornar essas fotos. Voltam lá para o gerenciador, vamos no JS, e aí aqui a gente vai criar uma outra função. Deixa eu tirar esses consoles daqui, a gente não precisa mais deles. A gente vai criar uma outra função aqui embaixo. Então, export.retornarimagens. imagens. Vamos criar nossa nova função aqui dentro. Export.retornarimagens é igual a function, desculpa, vacilei. Beleza. Estou falando que tem alguma coisa errada aqui. O que será que é? Não está esperando um export. É, porque não é export, é exports. Beleza. Retornar imagens. Essa função que ele vai fazer, ele vai lá dentro da nossa base de dados, abrir a nossa tabela, pegar todas as imagens que tem da nossa tabela, colocar dentro de um array, e retornar para mim. Então, primeiro de tudo, ele precisa conectar com a base de dados, certo? Depois de tudo, ele vai precisar fechar a base de dados. Ok. Não esquece o db.close. Agora a gente vai ter que fazer uma consulta lá na nossa tabela. Então, para fazer uma consulta na nossa tabela, a gente vai fazer db.execute, e aí, select all from lugares. Ou seja, seleciona tudo, isso aqui significa tudo, da nossa tabela, lugares. Ok. Só que como é que a gente faz para colocar isso e varrer tudo que, pegar esse resultado e varrer um por um, passar por todos eles, e entender e interpretar cada uma dessas entradas na nossa tabela? A gente atribui esse retorno aqui, esse execute, a uma variável. Resultado é igual a db. Resultado é igual a db.execute. select from lugares. Beleza? E aí, agora, o nosso db, nosso objeto data base, vai retornar para a gente algumas, ele é um objeto result, de uma query SQLite, e aí, o nosso objeto resultado, a gente vai conseguir consultar o que tem dentro dele. se você quiser saber como é que funciona esse lance de base de dados, vai aqui na documentação do Titânia, tem o objeto data base, db e result set. O nosso resultado é esse result set aqui, que é o resultado de uma query que você fez no SQLite. E aí tem as suas propriedades e os seus métodos. O método que a gente vai usar é o isValidRow. Vocês vão ver como é que fica. Só que aqui, para quem ainda, para quem está começando no JavaScript, a gente vai usar um while, que eu vou explicar para vocês como é que fica. Eu tenho aqui uma função já preparada para isso. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica isso aqui. aqui até o close. Beleza. É que eu chamei de imagens, mas o certo é se chamar de resultado. Fica muito ruim trabalhar com imagens. Fica mais fácil a gente trabalhar desse jeito, tá? E aí eu vou explicar para vocês esse código, não se preocupa. Então, a gente executou uma query aqui, db.execute, seleciona id, título, que é o nosso campo título aqui na nossa tabela, seleciona também para meio caminho, seleciona latitude, que a gente chamou de latitude no nosso projeto, e lng da tabela tblugares. Então, se por exemplo, a nossa tabela tem cinco, seis colunas, e a gente só quer saber o valor de uma ou duas colunas, a gente pode tirar as outras. Se a gente quiser saber só o título de todas as imagens, a gente poderia fazer só assim. Aí ele vai tornar só o id e título de todas as imagens da nossa tabela. Nesse caso, a gente quer tudo selecionado dessa forma. Beleza? Ok. E from tblugares. Nesse caso, a nossa tabela chama lugares, não tblugares. Ok. Atribui esse retorno a essa variável resultado. Ok. Depois disso, eu criei uma variável chamada array, vazio. Uma variável vazio. E aqui vem o truque. Eu tenho um while. O que esse while faz e como é que ele funciona? While, ele significa que enquanto for verdadeiro, faz o que está entre as chaves aqui. Ou seja, enquanto o resultado tiver uma isValidRow, aqui na nossa documentação a gente tem a função isValidRow, ou seja, verifica se tem uma linha nessa nossa tabela, ele vai chegar até o final da tabela, vai ver que não tem mais uma linha, e aí esse validRow vai ser igual a falso. Enquanto for uma linha válida, faz todo esse código aqui, e depois que ele vai ter todo esse código, vai para a próxima linha. Resultado é ponto next. Está vendo aqui? Significa para ele ir para a próxima linha. Aí ele vai verificar. Próxima linha é uma linha válida? É. Então faz de novo esse código aqui, vai para a próxima linha. E assim sucessivamente. Até a hora que a linha não é mais válida. Beleza? E aí o que eu estou fazendo dentro desse código? Eu estou criando um objeto. Aqui vai dar um erro, só não trocar para resultado. Beleza? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma variável chamada underline id, que significa resultado, resultado é o nome da nossa query, vai lá e pega o campo por nome id. Então vai lá na coluna id e pega o valor dessa linha que a gente está falando, o valor da id. Então imagina uma tabela do Excel. Ele vai pegar a primeira célula da primeira linha e a primeira coluna id. E vai salvar esse valor dentro da nossa variável underline id. A mesma coisa para o título. Ele vai pegar a segunda, a primeira, desculpa, a segunda célula da segunda coluna na primeira linha da nossa tabela chamada título e vai retornar para essa variável título. E assim para todos os campos da nossa tabela. Só que aqui tem que tomar cuidado porque é o nome da nossa coluna, tá? Como eu mudei nesse projeto, tem que ficar esperto com isso. Beleza. Pegou todos os campos, todos os valores de todas as colunas da nossa linha, atribui em variáveis diferentes aqui, id, título, caminho, latitude, latitude. Beleza. Aqui eu vou tirar esse console. E aí eu crio um novo objeto, eu chamei de objeto, você pode escolher o nome que você quiser. e atribuir propriedade, título, caminho, latitude e longitude passando essas variáveis aqui. Se você quiser, se você não quiser fazer essas variáveis novas aqui, pode fazer assim, por exemplo, aqui em caminho. Beleza? Eu só fiz assim para ficar mais fácil de entender, ficar mais claro. E aí no final das contas eu falo, array, adicione esse novo objeto dentro de você. Aí o array vai ter mais um cara na lista. Vai para a próxima linha da nossa tabela. E aí faz tudo de novo, array, adiciona mais um objeto. Pum. Beleza. No final de tudo isso aqui, depois que esse while, depois que isValidRow for igual a falso, ele vai fechar a conexão com a base de dados, mas aí eu já tenho as minhas imagens salvas aqui no meu array. Beleza? Aqui então, em vez de array, eu vou chamar arrayImagens. E onde tiver array, eu tenho que substituir por arrayImagens. E aí a função retornarImagens vai retornar meu arrayImagens. E aí a gente tem todas as imagens dentro de uma variável através da função retornarImagens do nosso gerenciador.js. Ufa! Vamos testar esse código então. O melhor jeito de testar esse código é quando a gente salvar uma nova foto, antes de fechar a janela, eu vou usar o gerenciador.retornarImagens. Só que isso aqui vai me retornar um array, ele não vai imprimir esse array. Então, console.log gerenciador.retornarImagens. Vamos testar isso. Deixa eu voltar aqui para o meu Places Demo 4 e rodar essa função. aqui no console a gente tem que se preparar porque a gente vai abrir uma coisa grande aqui no nosso array com um objetinho dentro. Beleza! O projeto abriu. Vamos selecionar uma nova foto. Ok. Vamos dar o nome para essa foto. Foto 02. Salvar. Fechou a janela. Salvou. Vamos ver o que ele retornou. Salvo com sucesso. E ele retornou aqui para mim, está vendo? É um array isso aqui. Onde o primeiro elemento tem o título de foto 1, ou seja, aquela foto que a gente já salvou anteriormente. O segundo elemento tem foto 02, que é a foto que eu acabei de salvar. Então, a gente só precisa fazer isso para a nossa lista e para os nossos pins no mapa. Bora fazer isso e aí a gente acaba o nosso projeto, nossa aula de hoje. Então, vamos abrir aqui o lista.js e o nosso lista.js tem .xml tem um scroll dentro dele com uma view amarela. Vou apagar essa view, não quero que ela exista mais. Deixa eu tirar a classe aqui também da lista.tss que não está sendo utilizada. Beleza! Volta aqui para o seu lista.js assim que a janela abrir e a gente quer chamar tudo isso. Então, a gente vai fazer var imagens é igual a isso aqui. Beleza! E aí a gente faz um for aqui dentro com as nossas imagens. Então, a gente faz var i igual a zero i menor que imagens ponto length i mais mais e a gente cria uma nova imagem aqui dentro. var img igual titanium.ui.create o que eu estou fazendo aqui? Espera aí. img.create image view onde largura vai ser 200 altura vai ser 200 imagem de fundo vai ser imagens ponto como é que eu só vejo ela aqui minha gerenciadora só veio de imagem ponto caminho ponto caminho beleza top 30 a imagem ficar uma abaixo da outra criei a minha imagem e aí o meu scroll vai adicionar cada uma dessas imagens beleza o que a gente pode fazer é colocar essa imagem dentro de uma view então vamos criar aqui uma view container x.ui.create view aí essa view vai ter 200 de largura só que 300 de altura ela vai estar no top 30 a view a imagem não beleza a gente vai adicionar a nossa view ao invés de adicionar a imagem só que a view adiciona a imagem dentro dela beleza por que a gente está fazendo isso? porque eu quero colocar também o título para a nossa foto eu vou colocar aqui var título create label e aí o texto da nossa label vai ser imagens ponto título beleza beleza color vai ser black widget vai ser 90% top vai ser 3 certo e a imagem vai ter um top de 10 ok aqui eu acho que vai precisar ser um pouco maior um pouco 25 assim isso está bom beleza beleza e aí não pode esquecer de adicionar o título dentro da nossa view ok o que eu estou fazendo aqui? deixa eu enquanto isso enquanto eu explico deixa eu ir rodando o projeto aqui o que eu estou fazendo? quando a nossa lista abrir eu vou falar que eu vou mandar o gerenciador retornar para minhas imagens vou salvar esse retorno dentro de uma variável chamada imagens que é um array com as nossas imagens e aqui eu faço um loop rodando por todas as imagens dentro desse array usando aqui um for imagens.length e aqui eu falo vamos criar primeiro uma view com top 30 widget 200 height 300 e adiciono uma label essa label vai ter o texto com o título da nossa foto então imagens.titulo aqui está errado aqui tem que ser imagens imagens.i ponto título beleza texto preto com largura 90 top 3 e adiciono ela na minha view beleza a mesma coisa para a imagem aqui vai ter que ser imagens.i crio uma nova imagem 200 por 200 top 25 dentro da view então v.add image e aí aqui image eu uso imagens.caminho para foto vou ter que rodar de novo esse código espero que esteja tudo certo ok vamos clicar aqui em lista vamos ver o que acontece bom, parece que nada carregou aqui o que será que aconteceu? vamos ver primeiro de tudo vamos testar se a gente está dentro aqui do do meu for acho que eu tinha digitado errado mas reeditei só para confirmar eu vou imprimir aqui o valor cada uma dessas imagens aqui dentro imagens e ponto título que aparentemente isso não aconteceu aquilo que está dentro de lista ponto JTS não não rolou e vou retornar aqui também o valor de imagens ponto length e assim eu sei quantas imagens tem dentro do dentro do meu array talvez eu tenha digitado length errado aqui acho que é assim que eu digito length vamos ver seria bom se a gente tivesse me sugerido esse ponto length aqui para eu ter certeza de que eu estou digitando certo mas acho que é assim o jeito certo se tiver algum crack aí me acompanhando manda para mim como é que escreve length não sei porque eu esqueci beleza vamos ver o que eu estou fazendo aqui agora é imprimir o valor título de cada uma dessas imagens que a gente salvou na nossa base de dados por enquanto ela está vindo null não sei porquê deixa eu ver se eu estou retornando direitinho estou retornando aqui o array imagens que é o meu array adicionando os objetos dentro dele certo aqui as imagens estão indo com o título vazio vamos imprimir aqui imagens e vamos ver o que vem junto com ele então aqui quando eu imprimi imagens.length ou seja, largura do nosso array de imagens ele retornou 2 ou seja, tem duas fontes lá dentro só elas foi exatamente o que a gente fez salvei duas fotos então ok vamos ver se quais são as propriedades desses caras aqui o primeiro cara tem ah, é porque eu estou procurando título mas na verdade ele só chama title beleza por isso que não funcionou porque eu chamei de title sem problema título para a nossa foto vai ter agora caminho para a foto está certo mas ele não apareceu isso eu reparei que é um bug aqui no meu iPhone Simulator e eu já vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer para testar isso vamos rodar só mais uma vez porque agora tem um título para cada uma das fotos beleza vamos clicar aqui em lista de novo e aqui beleza nosso título para foto veio foto 01 foto 02 que foi o nome que eu dei para as minhas fotos a gente pode fazer aumentar a distância entre o título e a foto para ficar um pouco mais bonitinho aqui vou deixar o top 0 para o título e 35 para a foto assim ele vai ficar com um espaçamento a mais ok então deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui porque a foto não está aparecendo o que eu reparei no meu simulador de iOS no aparelho funciona 100% funciona muito bem mas no simulador eu acho que ele se confunde na hora de fazer o cache das imagens para não precisar carregá-las novamente e na hora que você abre o app de novo usando fotos que já foram salvas ele perde a referência para a foto e mostra só aquele padrão do iOS de quando uma imagem está carregando mas vocês podem ver que a primeira vez que eu salvo uma imagem aqui por exemplo foto 03 salvei a imagem e vou clicar aqui em lista ela aparece normalmente está vendo então não se preocupe isso funciona no iOS no aparelho iOS funciona também no Android mas aqui no meu simulador iOS eu estou enfrentando esse probleminha beleza mas não se preocupa isso está funcionando uma boa mesmo se a gente salvar mais uma foto aqui vamos só fazer mais um teste vamos salvar essa foto aqui vou chamar ela de cachoeira 05 salvei vamos clicar aqui em lista a gente tem a cachoeira 05 vocês podem ver que também foi salva com sucesso beleza então tá a gente já tem uma lista de todas as fotos na nossa tela lista a última coisa que a gente precisa fazer é listar todas as nossas imagens e posicionar os pins com a latitude e a longitude de cada uma delas no nosso mapa na tela inicial então assim que o nosso app abrir a gente vai executar isso eu vou fazer aqui uma nova função chamada carregar pins beleza para que a gente fique com o código um pouco mais organizado function carregar pins assim se der algum problema nessa função a gente sabe que é só aqui que o problema está acontecendo isso que é mais prático e aí é muito simples a gente vai precisar copiar esse código aqui latitude e longitude quando a gente criou o nosso primeiro pin e colocar aqui dentro shift tab eu aperto para voltar a indentação beleza só que aí esses pins vão ser criados não um só mas eles vão estar dentro de um for a gente fez aqui no lista.js então mole mole vamos copiar isso aqui deixa eu tirar esses consoles daqui não atrapalhar o caminho deixa eu tirar aqui copiar então essas duas linhas assim beleza e aqui dentro a gente cria os nossos pins beleza então eu tenho aqui uma variável chamada imagens que vai lá no gerenciador e retorna as imagens igual a gente fez na lista deixa eu salvar esse código aqui e aí dentro de um for com essa array de imagens a gente cria cada um dos pins da mesma forma ao invés de criar as views adicionar no scroll a gente vai criar as annotations e aí aqui ó create annotation ao invés de usar minha posição que a gente vai precisar aqui agora vai ser imagens e ponto title a mesma coisa para latitude e longitude imagens e ponto latitude deixa eu ver aqui no gerenciador como foi que eu salvei ó o direto aqui no console eu salvei como latitude mesmo ponto latitude e aqui ao invés de latitude vai ser longitude então a gente já tem o título para a nossa imagem posicionamento no mapa e o id a gente vai ter também aqui ó id igual a 4 vai ser a mesma coisa imagens e ponto id beleza e aí por fim adiciona esse pin no nosso mapa se a gente quiser a gente pode salvar esses pins dentro de um array por exemplo a gente pode criar aqui array de pins tá pegar esses pins adicionar eles dentro do nosso do nosso array usando um push e aí somente depois adicionar esses pins no nosso mapa e aí você pode passar um array de pins se você quiser você pode fazer até passar um array de pins com animação aí eles tem aquela animação caindo de cima pra baixo só que no meu caso aqui meus pins são todos na mesma posição porque eu tô no meu simulador usando a minha geolocalização pré-definida então não vai fazer muita diferença beleza só mais uma diquinha que eu tinha pra dar pra vocês só pra ter certeza de que tá tudo correndo bem deixa eu colocar aqui um log de aqui dentro de carregar pins e aqui dentro do for console.log é a minha imagem adicionando imagem e aqui a gente mostra imagens e beleza vamos rodar esse projeto aqui e aí e aí Então, ele adicionou os nossos pins dentro aqui do meu mapa. Aqui no meu console eu tenho adicionando imagem, 1, 2, 3 e 4. Eu tinha 4 imagens antes, só que o problema é que meus pins estão todos na mesma posição. Então, na hora que a gente clicar ele vai mostrar provavelmente o que a gente conseguiu clicar com o cursor do mouse no lugar certinho aqui. Então, fica um pouco difícil da gente ter certeza do que foi adicionado, beleza? Mas, os nossos pins estão aí dentro do nosso mapa, como a gente fez anteriormente. Então é isso, galera. Desculpa ter estendido um pouco mais aí, a gente acabei estendendo 15 minutos a mais na nossa aula. Mas, é assim que a gente faz para salvar na base de dados, ler na base de dados e criar um scroll com todas as nossas imagens e um mapa com todos os nossos pins. Não se preocupa, a gente vai enviar o projeto para vocês no final do dia, já com o vídeo dessa nossa aula. E aí, se vocês quiserem, é muito bom usar o projeto para entender direitinho como é que as coisas estão funcionando. E ele vai acompanhando o vídeo, o projeto, para entender o que eu fiz direitinho. Porque eu sei que pode ser que tenha ficado um pouco difícil de entender essa parte de retornar os elementos de dentro de uma base de dados, etc. Beleza? Eu vi aqui que o Daniel mandou uma dúvida, uma dúvida bem interessante, não tem muito a ver com a programação em si, mas sobre o mercado. Ele perguntou, como é que anda o mercado com relação ao Titânio? Daniel, dando mal, cara, muita gente quer fazer um aplicativo e não sabe por onde começar. E aí, é muito mais barato pagar um desenvolvedor no JavaScript e um desenvolvedor só para fazer o aplicativo para iOS e para Android. Então, se você provar que você consegue fazer uma coisa legal usando o Titânio, é fácil convencer o cliente de que usar o Titânio é a melhor opção e tocar o projeto com essa ferramenta que é híbrida e muito fácil de programar com JavaScript com muitas facilidades. Se você quiser alguma coisa, por exemplo, fazer jogo ou fazer alguma coisa um pouco mais específica, por exemplo, tem um app da Coral, por exemplo, que você consegue pintar paredes usando a câmera. Aí já é uma coisa um pouco mais complicada. Dá para fazer no Titânio, mas não recomendo. Mas se for um app que trabalha com essas coisas que a gente mostrou aqui no curso, ou coisas mais até avançadas, dá para fazer com o Titânio normalmente e tem mercado para isso sim. Eu estou trabalhando aqui na Holanda com programação de apps usando o Titânio. Tem várias empresas aqui que usa. Não falta vaga mesmo. Então, você pode procurar com duas funcionalidades aí. Procurar para o cliente direto que quer fazer o app e não sabe nada de programação e aí você oferece o Titânio, mostra o que você pode fazer, mostra o que o Titânio é capaz de fazer e vai de Titânio. Ou você pode achar empresas que já trabalham com o Titânio e que precisam dar uma atenção ou criar mais aplicativos e já tem funcionários que trabalham com o Titânio e entrar nessas empresas. É possível sim. O mercado tem esse espaço sim. Beleza? É isso. Bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês viram que a aula é bem completa. A gente tem mapa, a gente tem GPS, a gente tem câmera, a gente tem geolocalização, tem scroll view, tem navegar de uma tela para outra, passar informações de uma tela para outra, base de dados, escrever, ler, salvar arquivo, Android, iOS, tudo funcionando direitinho, separado, um código bem produzido. E o legal é que vocês têm as quatro aulas salvas, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Ana, só eu vi uma galera postando no grupo e eu não me recordo direito. Por quanto tempo as aulas ficam disponíveis lá para os alunos? Se você puder responder aqui para a gente. Claro, claro. Então pessoal, vocês vão ter até dois meses a partir agora do fim do curso, né? Para revisar os vídeos, assistir os vídeos. O acesso ao grupo de Facebook fica disponível assim, indefinidamente, né? A qualquer momento vocês podem, a gente vai seguir mantendo o grupo aberto. Perguntaram para a gente também sobre o suporte no grupo. A gente costuma focar o suporte bastante durante a execução de uma turma, né? E então, assim, o Carlos vai ficar de olho nas dúvidas por mais ou menos duas semanas agora, a partir do fim desta turma. E depois disso a gente vai dar um break, especialmente porque a gente também está revendo o curso, né? Então, estamos em conversas aí para fazer uma revisão maior no curso e vocês vão ser avisados, assim, quando a gente tiver novidade nesse sentido. A gente vai aproveitar esse fim de ano, iníciozinho de janeiro, para dar uma arrumada na casa e melhorar o curso ainda mais para 2016. E, bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam para a gente no Facebook ou no contato arrobaMobGeek.com.br Foi um super prazer estar com vocês aqui. Temos ainda dúvidas aqui? Ah, não, dúvidas do Bruno foi sobre o curso, o livro, né? Foi sobre o livro. O que eu estou escrevendo aqui para ele é que o livro, a versão em português ainda não foi lançada. Eu traduzi a primeira, os quatro últimos capítulos do livro, eles são oito capítulos. Eu traduzi 50% do final. E tem um outro cara, que é o Victor, ele está traduzindo os outros quatro primeiros capítulos. Eu já terminei a minha parte, enviei para eles e eles estão fazendo agora, se eu não me engano, uma revisão do livro para que ele saia uma leitura boa, né? E tudo converse. Então, ainda está nesse processo de divulgação e revisão do livro ainda. Então, por isso que ele ainda não foi lançado a versão em português. Mas eu mandei para vocês aí o link da versão em inglês do livro, para quem tiver interesse. Depois, quando ele estiver pronto com a versão em português, eu peço para a Ana dar uma divulgada lá no grupo do Titânio, beleza? Ana, tinha só mais uma dúvida que também foi postada lá no grupo do Facebook. Se você puder responder aqui, já fica legal. É que um aluno perguntou sobre como subir apps para App Store. A gente tem esses links, né? Você vai divulgar ou como vai ficar? Temos, temos sim. Vou divulgar. Vou preparar isso e vou mandar para o pessoal. A gente tem esses vídeos, mas a gente precisa divulgar melhor para vocês. Eles estão um pouco escondidos. Então, a gente percebeu que não estavam achando, né? Então, a gente vai divulgar. Vou escrever lá, foi o Tiago, né? Vou escrever para ele agorinha e aviso para vocês depois. Legal, boa pergunta do Tiago. Então tá, para quem quiser subir apps, os apps que vocês fizeram para as duas lojas, para App Store e para Google Play, a gente tem esses vídeos. Estão um pouco desatualizados, mas o processo acaba sendo praticamente o mesmo. Então, vocês vão ver que ajuda bastante. É isso, galera. Valeu, Ana. Valeu pela companhia, pelo backstage aí. E a gente se vê na próxima. Super obrigada, Carlos. Valeu mesmo aí pela aula. O pessoal vai dar bastante pergunta. Afinal de que estava todo mundo ligado aqui. Bom, estamos na área para tirar dúvidas de vocês, especialmente nas próximas duas semanas. Depois vai rolar esse break. E mandem dúvidas lá pelo Facebook. Valeu, um grande abraço a todos. Obrigada. Valeu, abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.